E aí, galera, beleza? Mais uma vez no canal, eu sou a Frenx. Eu mando um comentário seguir pra vocês. Eu te dou uma esperança de hoje. Tenno, nós temos uma situação de emergência que está se transformando. É mais infestado. Vem para a node que eu já marcou na sua navegação de consola. Essa é a série do Frenx. Eu já deixei o meu batalho bem forte também. Eu vou ver o que você ficou pedindo aqui no PC. Eu vou botar vocês no vídeo aqui. Eu vou botar vocês no vídeo aqui. Eu vou botar vocês no vídeo aqui. O que é isso? justamente a questão de fácil então eu acho que a novidade será que cada um de um problema de esse vale ainda vai ter uma forma de crescimento melhor mas não existente, é por outro de 3 anos e o segundo de uma coisa que eu acho que é um problema é um problema de uma forma de crescimento é isso, claro que é um problema de uma forma de crescimento mas não é para nós não existente por nossa, é um problema de crescimento por nossa, eu acho que por causa disso estamos tendo apenas 10 de um crescimento que já é mais o suficiente vamos Bella vamos para o próximo vc 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 A gente está no lugar do certo agora Onde está me andando aqui Olha, eu vou entrar aqui no meu crã E... Olha aqui no meu crã Aqui no meu crã Aqui no meu crã Aqui são os caras dos caras Aqui é o meu Meu crã Vou criar Então Vamos lá fazer essa Da missão Vai descendo aqui Vai descendo aqui Vai acertando na leste aqui Então Vou chamar as pessoas aqui Vamos lá. 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 Ela tá matando todo mundo, velho! Ela tá... Ela tá porquíssima, velho! Três horas! Tem não, quatro horas! É dezoito horas! Fizerizar, velho! Até hoje não! Trabalhar, cara! Mas é demais, velho! O bagaço é tudo pra cuidar, velho. Deve ser bagaço já. E não é menina rápida, ó. Não é menina, ó. É o meu olho, velho. É que isso é profissional, velho. Vai fora, velho. Desculpa, desculpa, desculpa. E a mão de cair é um verwite. Fala, garça! Fala, fala! Fala, fala, fala! Fala! Fala, 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 fala! Fala, fala! Fala! Fala, gente! Então é isso galera, aqui é o NoFrancs jogando aqui pra vocês, que é o NoFrancs Tô pedindo muita coisa aqui no NoFrancs, tô jogando bastante esse jogo, esse jogo top, esse jogo postiça Eu tô fazendo muitas dessas coisas aqui no NoFrancs, quando eu vivo, tô com o personagem, com esse personagem aí É com esse personagem que eu vou jogar todos os dias, eu vou equipar ele todinho, depois vou equipar outro personagem Mas sempre vai ser ele o primeiro dos personagens Eu vou pegar também outro personagem que eu quero pegar bastante, que tem o NoFrancs, depois eu vou pegar outro Para pegar profissional aí no NoFrancs, jogo top, jogo demais Aqui, modo fogo A gente vai dar uma de fora Vamos lá! Seizei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você vai ganhar 20 de dinheiro E a gente conta o seu produto Ah, ele se aguenta no básico de dinheiro Vai ser o básico de dinheiro Ele vai ter a diferença no meio Ele vai ter uma chanqueira Ele vai ter um ataque bom, cara Ele vai ter uma chanqueira Uau, uma natura Vai ser uma coisa Vai ser um ataque E você vai ter uma chanqueira também Ah, isso eu faço. Toma. Não vou avá. Ah, isso eu acho que não sou eu. Eu acho que não tem nada mais. Eu acho que não tem nada mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah Que? Meu Pai Até hoje nada Vem em casa mas Vem em casa Eu acho que não vai pedir nada a ele Vem em casa Não vai pedir nada Nej Com isso Faltam mais dois, eu acho, hein? Faltam mais dois, eu acho, hein? Faltam mais um... E aí Estraga 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 Galera, você não viu a arma que eu fiz aqui no offence Só botar tudo e diz aí Ou começar a alarm Você vai existir Foda no foda Foda no foda Foda no foda Na vez, vamos São três da tarde, em ponto. É uma parte que se inscreve no canal. 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 Tem uma parte que se inscreve no canal. Atitude da fé, hein? Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Quero te alegrar Ponto galera, já foi liberada essa planeta Já capetei essa planeta aí Já fiz ela Aí, já liberei ela Então é assim, agora tá top Essa missão já foi completada já A primeira missão já foi completada Agora só falta fazer o que? Essa espada aqui que eu quero fazer Depois vou fazer ela Abri, deixa eu ver aqui E tirar coisas Falta o que aqui? Falta um gorujama Pra fazer ela aqui, ó Espada de fogo Ah, espada de fogo é muito top, velho Tem esse aqui, velho Pra ver todos os dias Ah, falta esse aqui Mas, primeiro de tudo, eu quero pegar esse aqui Pra ocupar esse do meu Tudo foi esse Eu vou ocupar outro Esse aqui também E vou ocupar outro aqui também Pra ocupar, tá legal? Pra ocupar esse aqui também Esse também vai ser muito top Eu quero ocupar bastante ele Olha, tem vários Tem vários, velho Vários Tem vários Aqui não bota pro coelho não, velho Também é isso Também é isso Não bota É bom que mostrasse, velho Aqui é isso Aqui mostra os positos que eu tenho Deixa eu ver aqui Que hora é essa, velho Olha, tem vários hit aqui Preciso com o coelho não, velho É, agora a missão é um pouquinho dificinho Mas, é top E vou voar frente Eu tô amando Porque eu Eu quero fazer aqui Isso aqui, velho Quero equipar todinho aqui Mas, precisa ter O que vocês querem contar Um outro episódio aqui Pra vocês aqui Dual Franks Pronto, uma sinal já foi já cobertada Uma aqui já foi já Encerrada, olha Deixa eu ver aqui Tá faltando agora Um peru gama, cara Um peru gama Um peru gama Um peru gama Um peru gama Ah, é isso aqui É isso aqui, é isso aqui Eu acho que é isso aqui, cara Um peru gama Sim, é isso aqui Um peru gama Um peru gama Eu vou estar nesse aqui Olha, depois como que pais me aqui Vamos abrir o final desse pocho aqui, velho. Aí que tiver essa coisa aqui eu vou equipar, tá ligado? Então, passando essa parte aqui que você é a live, aí eu vou do coelho do mamãe que eu vou sair distante, tá? Eu vou chegar, faço um outro episódio pra vocês ainda do offrame, vou botar os vídeos tudo hoje aí no Suza. Não sei se vocês vão botar tudo no Facebook, cadê os vídeos que eu vou botar, tá ligado? Aí eu vou botar tudo hoje, aí eu vou equipar ainda, vou editar e tudo mais. Só vou botar só a foto do lado offrame com o personagem que eu tô jogando. Tá ligado? Só isso. O final episódio contou primeiro, inteiramente. Vou ver cada episódio aí. Aí eu couvei esses episódios, eu faço os dois, os dois LCs do offrame com vocês, tá bom? O que é essa daí? De lado eu vou colocar. O meu computador eu vou por pouquinho. É isso aí eu vou abrir! Ele foi lá cara dela! O que é isso aí? É isso aí eu vou abrir! Ela ia abrir uma pesteada. Senhor, eu sei que tu és fiel Senhor, eu sei que tu és fiel Senhor, eu sou fiel Senhor, eu sei que Ele é una réplica E ainda é wiped out Este tem é um fake Vamos lá. Vamos lá. Cosmic background radiation is a riot. Vamos lá. 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 Vamos lá.